Eu acho que a equipe começou bem o jogo, controlando a partida, criando oportunidades. A partir do primeiro gol do Macaé, a equipe se estabilizou. O campo aqui é difícil. As piores atuações dessa equipe foram aqui em Moça Bonita. Mas não serve de desculpa, porque as duas equipes estavam dentro do campo. Então as dificuldades que a gente teve, eles também tiveram. Mas para uma equipe que tem que construir o jogo, como é a equipe do Botafogo, a dificuldade se acentua. O Macaé ficou postado atrás, como as outras equipes que nos venceram aqui, apostando nos contra-ataques. Mas a partir do primeiro gol, tudo mudou, a equipe não se encontrou. A gente teve que fazer duas alterações no intervalo do jogo, mandando um pouquinho a forma da equipe jogar. De certa forma, o meio campo ali ficou com menos jogadores. E individualmente fizemos uma partida abaixo do que a gente imaginava no segundo tempo. Então o resultado acabou acontecendo em função disso que eu falei. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.